A palavra de vida eterna do livro do Gênesis capítulo 9 versículos 1 a 13 Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo-lhes sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra Todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar Eis que eu os entrego todos em vossas mãos Tudo que vive e se move vos servirá de alimento Entrego-vos tudo como já vos dei os vegetais Contudo não deveis comer carne com sangue que é a sua vida Da mesma forma pedireis conta, pedirei contas do vosso sangue que é a vida a qualquer animal E ao homem pedirei contas da vida do homem seu irmão Quem derramar sangue humano por mãos de homem terá seu sangue derramado Porque o homem foi feito a imagem de Deus Quanto a vossa é de fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominaia Disse Deus a Noé e a seus filhos Eis que vos estabeleço minha aliança convosco e com a vossa descendência Com todos os seres vivos que estão convosco Aves, animais domésticos e selvagens Enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca Estabeleço convosco a minha aliança Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio E não haverá mais dilúvio para devastar a terra E Deus disse, este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós E todos os seres vivos que estão convosco Por todas as gerações futuras Põe o meu arco nas nuvens Como sinal de aliança entre mim e a terra Irmãos e irmãs, de propósito Eu trouxe esse texto do livro do Gênesis Que é o pós-dilúvio Também pensando nas coisas que nós vivemos nas últimas semanas Com essa tragédia de uma barragem No município de Brumadinho, lá em Minas Gerais Para colocar em relevo o fato de que Deus Fez aliança com a humanidade É totalmente diferente quando você vê alguma circunstância De chuva, de enchente, de não sei quantas coisas E outras que são provocadas pelo descaso Pela falta de atenção Pela incúria das pessoas humanas Como é o caso recente que nós assistimos E aqui com as consequências que vão se prolongar por tanto tempo Queremos hoje pedir a nosso Senhor Que todos nós reconheçamos A importância e o valor desta aliança Que Deus estabelece conosco Que vivamos de acordo com essa aliança E que da minha parte Ou da parte de quem me acompanha agora Não nasça a violência com as pessoas Com a natureza, com as plantas, com os animais Palavra de vida eterna Amém